E a partir de agora, para quem desembolsa mensalmente a anuidade de um plano de saúde, a fatura vai ficar mais cara. O reajuste é de até 13,55% e foi determinado pela Agência Nacional de Saúde. O anúncio de um novo reajuste nos planos de saúde gerou preocupação à Janaína. Eu já pago hoje em torno de R$ 1.110 de plano de saúde para mim e para minha filha. Segundo ela, o aumento não reflete na melhoria da prestação do serviço, mas dá medo abrir mão do benefício. Nem sempre o uso desse dinheiro, de certa forma, a gente aplica ele todo mês em uso de auxílio médico. Fazer esse tipo de conta é comum, ainda mais quando o reajuste chega a causar impacto no orçamento. Enquanto o índice de preços ao consumidor amplo subiu 2,68% no acumulado de 12 meses, a Agência Nacional de Saúde autorizou um reajuste de até 13,55% nos contratos familiares e individuais. Índice cinco vezes superior ao da inflação. As operadoras se justificam. A inflação médica sempre se deu muito maior do que a inflação geral, justamente pelos avanços tecnológicos que a saúde lança a cada instante. Para os planos coletivos, maioria no mercado, o aumento pode ser ainda maior e só será definido após negociação direta entre operadoras e empresas sem a regulação da NS. O receio deste especialista em direito do consumidor é que algumas categorias de beneficiários estejam sendo prejudicados diante do rombo vivido na última década pelos planos de saúde. Na verdade, não deixa claro qual é a metodologia empregada. Então, ela chega num número baseado nos aumentos apresentados pelas próprias operadoras. O que, obviamente, pode estar sendo um objeto de distorção em benefício das operadoras. E para avaliar ainda melhor essa situação, estamos aqui com Janine Alves. Janine, muito bom dia. Mas nós temos o Sistema Único de Saúde cada vez mais sobrecarregado. E, por outro lado, os planos de saúde com esse reajuste que não acompanha o reajuste salarial do trabalhador. Não só não acompanha, mas se a gente comparar, isso é um preço administrado. E hoje a inflação medida por esse tipo de aumento, ela ultrapassa 8,34%. Vamos ser mais exatos, né? São preços que crescem além do reajuste salarial, que crescem muito além da inflação normal que se dá no mercado. E o peso para quem precisa de um plano desse é extremamente alto, porque geralmente a gente tem o plano por precaução. Muitos deles, os médicos, já não aceitam mais na consulta médica. Então, a gente tem o ônus do pagamento mensal do plano, mais o pagamento de algumas consultas particulares, quando dá necessidade. Por exemplo, inclusive de médicos de uso contínuo mesmo. Por exemplo, psiquiatra, que a gente precisa eventualmente para tratamento, cardiologista, ginecologista. Isso aí é raro se conseguir através de um plano. Mas a precaução faz com que a gente tenha. E esse aumento fora da curva, né? Acima de 13%, ele prejudica principalmente aquelas pessoas que sofreram no bolso a crise. Muita gente já não consegue pagar o plano de saúde. Nos últimos três anos, a queda no número de usuários, de pessoas que pagam o plano, tem acontecido. Só em Santa Catarina houve uma pequena recuperação ano passado. Mas é um reflexo disso, da crise que aperta o bolso e da decisão que as pessoas precisam ter em relação à saúde. Muitas empresas, inclusive com planos coletivos, as pessoas quando se aposentam, se aposentam numa situação que também não conseguem pagar nenhum plano individual nem familiar. E vão depender do SUS. Então, as filas vão aumentando no SUS. A gente fica no limbo, né? Quem tem plano de saúde por empresa ou pode pagar familiar ou individual, fica nesse limbo porque tem que pagar as consultas de uma forma privada. Só que internação e os exames podem ser feitos via planos. Então, é delicada, né? E pior ainda, né, Janine, quando você lembrou muito bem a questão dos nossos idosos. Chega aquele momento da vida que nós mais precisamos do atendimento de saúde. Isso quando não descobre que o atendimento que você esperava o seu plano não cobre? As principais reclamações dos planos de saúde hoje no país é, primeiro, que é o principal item reclamação. Principalmente pela questão de liberação de exames, né? Mas também sobre abuso nos aumentos desses planos que são muito maiores na terceira idade. E é um custo relativo porque o plano de saúde justifica pelo aumento da necessidade dessa pessoa utilizar o plano. Só que, em compensação, a pessoa, quando se aposenta, principalmente, a renda cai, né? Então, existe um desnível, né, que precisa ser realmente equalizado. A própria Agência Nacional de Saúde precisa rever essa metodologia de cálculo, que já está colocada em dúvida desde 2009. É um problema antigo que atinge o bolso das pessoas. Os planos de saúde também passam e passaram, ao longo desses anos, por crise também de gestão. E a gente vê isso através de descredenciamento de médicos, descredenciamento de clínicas, um sistema privado, né, que a gente paga, é cada vez mais restrito, né? E o sistema único de saúde, a gente vive em um país que está em crise e a gente sabe que investe ainda muito pouco do produto interno bruto, muito pouco da arrecadação em saúde, em melhoria das condições de vida da população. Porque se a gente não tivesse todos esses dirigidos que a gente acaba vendo no serviço público, a gente teria, sim, um serviço de maior qualidade. Isso porque a gente ainda está num estado privilegiado. Se as pessoas reclamam aqui, imagine quando a gente sai de Santa Catarina, que estados que não são tão equilibrados e que o investimento não é ainda mais eficiente e as pessoas não cobram tanto, né? Porque aqui a gente ainda tem o direito à voz de reclamar do sistema de saúde. Quem está na sua comunidade sabe que tem o centro de saúde também à disposição do município, tem o apoio do Estado, mesmo assim ainda é precário, é difícil para quem precisa de tratamento de saúde no Brasil em geral.